Sejam bem-vindos ao canal Rapidinha News. Se ainda não é inscrito, se inscrevam no canal, ative o sininho e continue ajudando esse canal a crescer. Policial militar é encontrado morto em Santos Dumont na tarde desta sexta-feira, 20, o terceiro sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG, Fabiano Rodrigues da Silva, faleceu em circunstâncias que estão sendo apuradas pela corporação. Apesar do militar ser natural de Santos Dumont, atualmente ele trabalhava em Santana dos Montes, cidade localizada próximo a Conselheiro Lafayette. A PM informou que um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte. Nossa reportagem entrou em contato com a assessoria da corporação que lamentou o ocorrido. Neste momento, a PMMG manifesta profundo pesar pela perda do militar e se solidariza com a família. Uma nota de pesar será enviada assim que forem definidos local e horário do enterro.